Então, a banda mudou junto com a cena de Seattle, inspirando bandas de protobank, como o MC5, os Sonics, os Stooges, certo? Então, o que mais você ouve hoje em dia? Vocês se tornaram uma referência aos primeiros dias da cena de Seatral, certo? Como se sente de ser uma inspiração para Ed Vedder, Soundgarden, Mudhoney? Como se sente de ser uma inspiração para esses caras? Eu não sei sobre esses caras, mas o que eu gosto é ser uma inspiração para algum filho que quer tocar guitarra ou batera. Isso é o que eu quero ser uma inspiração para. Eu não sei sobre esses caras. Então, após a reunião de 2006, este ano, você está jogando algum novo recorde? Nós temos um novo recorde, com um novo cover. Isso é legal. Foi a primeira vez na América do Sul, certo? Então, é uma boa experiência? É quente? O público está responsável para você? Então, agora é bem. Eu vou chamar a frase de Ledger, As mulheres são bonitas e os homens são tanques. Você tem provado Caipirinha? Caipirinha tem provado eu. Então, pessoal, eu gostaria de dizer muito, muito obrigado. Foi um concerto muito bom e espero que vocês vêm em breve. E, por favor, novos recordes. Podemos vir à sua casa? Por que não? Tudo bem. Tudo bem. Nós somos o maior e-mais, nós somos o maior e-mais de fracas. Obrigado. Muito obrigado.